Música Fala rapazes da beleza Bom bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui no nosso sétimo episódio de uma série de Pokémon Realista E bom galerinha, o episódio de ontem ele infelizmente bugou na box da galera aí, beleza? Então meu, se você perdeu o vídeo mano, vai aí no canal e confere, porque mano, tá muito legal o vídeo meu E bugou ontem na box, beleza? E que caraca Pokémon é esse? Eita caramba E meu, se você está curtindo essa série aqui e quer mais mano, vamos fazer uma brincadeira? Vamos fazer uma brincadeira aqui? Bom, se esse vídeo pegar bastante like, hoje eu posto um vídeo que eu tenho trolando o Luiz Mano, se esse vídeo pegar bastante like, até a tarde mano, eu posto um vídeo à noite, beleza? Então mano, já sabem, deixem o like se fizerem esse vídeo aí, beleza? Então, vamos lá né, mano, eu não sei que Pokémon... Opa, tá pegando fogo Tá pegando fogo e alguma coisa E meu, eu tô muito longe do spawn, olha isso Eu tô tipo, X, mano, 10 mil e 20 mil mano Eu andei pra caramba velho, pra caramba mesmo Nossa, achei que era um Taurus, mano, de tão grande que aquele Pokémon é, mano Meu Deus, mas beleza Mano, vamos dar um rolezinho aqui, eu tenho que tomar cuidado Porque esses Pokémons, eles são muito fortes, mano Eles estão muito fortes aqui, mano Sério Tá Tá, não tem nenhum Pokémon que eu quei assim, de vista Deixa eu cair aqui, já saí andando pra cá Mano, eu tô até agora tentando... Ah, agora eu entendi Por aí que tá pegando fogo naquele caramba Ah, agora eu entendi, caraca Também tem um poço de lava ali, mano Tem um bagulho cheio de lava ali É óbvio que eu ia pegar fogo, né cara Tá, beleza Vamos vir por aqui, vamos ver o que tem pra cá, mano Eu queria achar um lugar bacana, sei lá Opa O que é aquele negócio ali embaixo? O que é aquele negócio ali embaixo, mano? Eu nunca tinha visto aquilo O que é isso? O que é isso, mano? Mano, eu não tô entendendo o que é aquele negócio ali embaixo Ah, eu vou lhe ver, mano Ah, eu espero que vocês não me matem Vai, galerinha, não matem Dá um taquinho Não, 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 não ataca Ai, porra, não ataca, não ataca Não ataca, não ataca Eu quero ver o que é isso Eu quero ver o que é isso O que é isso, tio? O que é isso, mano? Mano Nossa, mano Um avião pirata Meu Deus Ô, ouro pra caramba Ai, eu vou morrer Já era Olha que isso, spray shard Beleza Beleza Assim eu posso ficar aqui debaixo da água, mano Posso ficar respirando É só eu tirar o negócio do bloco Nossa, mano Achei um avião fantasma, velho Nossa Que doideira, tio Nossa, tem um garados ali, mano Tem um garados muito grande ali Tá, vambora Vambora, vambora Vambora Caraca, tio Encontramos um garados Mano, a gente encontrou Você tem noção Que um navio fantasma, mano Meu Deus Mano, a gente pegou um XP Shard, mano Mano, deixa eu ver se é igualzinho Tipo, como que eu equipo alguma coisa no meu Pokémon? Tipo, um XP Shard, por exemplo Olha, tem outro navio ali, mano Que eu acabei de ver Eu acabei de ver que tem um navio ali também Caraca Não quer dizer que nos oceanos tem navio pra caramba, velho Disse eu não sabia, mano Tá aí uma coisa que eu não sabia, mano Eu vou ali ver também o que tem Que pode ter coisa diferente, tá ligado? Tá ligado ali? Vamos dar um rolezinho ali Vamos dar um rolezinho ali Calma Ai Tá, vamos pular lá embaixo Vou dar um balde aqui Deixa o balde aqui Calma, calma, calma Vamos dar uma olhadinha aqui dentro Ver o que tem de bom Aqui não tem nada Beleza Beleza Tá, onde que estão os baús desse navio, mano? Baú Olha que bom O que é isso? Peguei um flash Eu não sei o que é isso, cara De verdade que eu não sei o que é isso Calma Aí, beleza Subimos 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 Tá tudo tranquilo Tudo favorável Tudo tranquilo e favorável Beleza, então Bom Eu vou começar a fazer aqui mesmo O que eu quero fazer, mano O duro é que eu não tenho pena, velho Eu não tenho pena, mano Isso que vai ser complicado, velho Bom Por que que eu quero pena, galerinha? Bom Eu peguei alguns ouros Desde o episódio passado, tá ligado? Eu peguei alguns ouros Na verdade eu achei muito a dano Esses negócios, tá ligado? E, mano, eu tô com dois packs de ouro Dois packs e oito, na verdade De ouro, né? E, bom Por que que eu peguei ouro pra caramba, galera? Bom Eu vou começar a fazer um negócio chamado Spawn de lendários Ou no modo de Pogacub Como que chama? É... Altar de lendários, né? Bom Preciso achar algum pokémon voador agora Deixa eu jogar isso daqui fora Que eu vou precisar achar algum pokémon voador, mano Pra que um pokémon voador, galera? Porque eu vou precisar pegar as penas dele Sim, as penas, mano Tadinho Vou depenar o... Tadinho Eita, você sai fora de mim Sai de perto Beleza, saiu Tá Aqui é Ratatá Aqui é Ratcate Nossa, Ratcate bonitinho, mano Tá Preciso achar agora algum pokémon que voe, mano Algum pokémon voador Algum pokémon, tipo Sei lá Acho que eu vou me matar, velho Falar pra vocês Se eu acho que eu vou me matar Vou me matar É que eu acho que é a melhor coisa que eu faço Deixa eu jogar aqui algum pokémon pra bater em mim Vou tentar achar algum por aqui mesmo, né? Calma Ah, mano Mentira que eu não vou achar um pokémon voador, mano Nossa, eu não consigo nem me matar, mano Eu sou muito ruim, mano Nossa, eu não consigo nem me matar, tá ligado? Opa Ah, um Orzelia, mano Opa, tem uma casinha aqui Eu vou botar em você, cara Bate em mim Ah, nem me matar eu consigo, mano Meu Deus Nem me matar eu consigo, cara Olha, uma cama Olha, uma cama Vou levar minha cama, mano Nossa Vou levar essa cama Com certeza Opa, tem coisa aqui pra baixo Ah, beleza Não tem nada aqui pra baixo Vou me matar aqui, mano Vou me matar aqui Calma Calma Mais alguns pulinhos Ai, meu Deus do céu Ah, meu Deus do céu Eu não consigo nem me matar, mano Vai, se mata O Wolf Vai Beleza Beleza Eu nasci aqui na minha casinha mesmo Deixa eu ver se eu tenho pena normal aqui já Se eu tiver vai ser muito bom É, não tem Eu vou ter que fazer mesmo Vou ter que ir atrás Tá, vamos ver se eu acho algum pokémon que voe aqui perto Opa Você é um pokémon voador? Acho que não Ah, tá, tá Não Ai, meu Deus do céu Mentira Que eu vou ter que ficar, tipo, procurando Ai, meu Deus do céu Mano, vocês estão me achando que pokémon level mais alto É menos chato do que esses level 2, mano Meu Deus Aí, beleza, então, galera Bom, eu vou procurar aqui, então Eu vou dar uma procurada legal aqui, mano Ver se eu encontro aqui, beleza E quando eu encontrar Eu volto e mostro pra vocês, beleza Bom, já consegui aqui, galera Então, vamos lá fazer o nosso altar, né Bom, vocês estão vendo aqui que tem o Groundhog altar O Kyogre altar O Ho-Ho altar O Mysterious altar Como que faz o Mysterious? Olha, não é tão difícil, mano Nossa E também tem, ó O Red Ó Tem o Red Rock Red Ice E o Red Steel, né Que, meu Faz com gelo e Block of Gold Aqui faz com Obsidian E Diorite E esse daqui faz com Redstone e Arya Então, mano, não é tão difícil, mano O difícil é a gente ter Master Ball, né, velho Sim, Master Ball Meu, pra que serve esse Flash aqui? Deixa eu dar uma olhada aqui Ué Ah, tá Depois eu vejo isso Beleza Vamos pôr aqui o altar E o que a gente vai fazer hoje, galera? A gente vai fazer o Ho-Ho altar Que precisa de o quê? De bloco de ouro E, mano, pena, mano Só bloco de ouro e pena Então, vamos fazer aqui seis blocão de ouro, mano Seis blocão de ouro bonito, mano Bagulho bonito de se ver, né Eita Aí, fez Aí você coloca aqui Coloca Aqui Aí você coloca um ouro aqui Você coloca as penas aqui E tem o nosso tão sonhado Ho-Ho altar, galera Olha que coisa bonita, mano Um spawn de lendário Que eu vou deixar ele bem guardadinho aqui, ó Bem guardadinho mesmo, mano Porque ele vai servir pra gente spawnar o nosso Ho-Ho, né, velho E, mano, eu não vou spawnar o Ho-Ho agora Porque eu não tenho Master Ball E eu não sei se esse mod daqui, mano Permite que a gente capture lendários com Ultra Ball, tá ligado? E também eu nem tenho tanto Ultra Ball, mano Eu tenho 16 só, tá ligado? Então, mano, eu vou esperar mais pra frente Vou ver o que eu faço, beleza? Mas é isso aí, galerinha Bom, eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, você sabe Deixe que like o link aqui embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal, beleza? Se inscreve no canal Se você não for inscrito E me segue lá no Twitter No Instagram E no Snapchat, beleza? Então é isso aí, galera Um beijo pra vocês Um abraço e E aí